Já faz tempo que você não vem aqui Que vontade de sentir o seu beijo me beijando Já faz tempo que você não me procura mais A falta que você me faz vai acabar me matando Sem você, meus dias ficaram escuros A noite eu deito e não durmo com a solidão me torturando Você, meu sonho, a realidade Aquela felicidade que eu continuo procurando Já faz tempo que você não vem aqui Que vontade de sentir o seu beijo me beijando Já faz tempo que você não me procura mais A falta que você me faz vai acabar me matando Sem você, meus dias ficaram escuros A noite eu deito e não durmo com a solidão me torturando Você, meu sonho, a realidade Aquela felicidade que eu continuo procurando Sem você, meus dias ficaram escuros A noite eu deito e não durmo com a solidão me torturando Você, meu sonho, a realidade Daquela felicidade que eu continuo procurando A noite eu deito e não durmo com a solidão me torturando A noite eu deito e não durmo com a solidão me torturando Não sei se são teus cabelos Que me fez eu desejar Só sei que estou apaixonado Não sei mais o que fazer Tudo o que faço na vida É só pensando em você Vem, Rosana, me dizer Tudo é mesmo nada Sem você Vem, Rosana, me dizer Tudo é mesmo nada Sem você Eu não sei se são teus olhos Ou a luz do teu olhar Não sei se são teus cabelos Que me fez eu desejar Só sei que estou apaixonado Não sei mais o que fazer Tudo o que faço na vida É só pensando em você Vem, Rosana, me dizer Tudo é mesmo nada Sem você Vem, Rosana, me dizer Tudo é mesmo nada Sem você Vem, Rosana, me dizer Tudo é mesmo nada Sem você Vem, Rosana, me dizer Tudo é mesmo nada Sem você Sem você Vem, Rosana, me dizer Vem, Rosana, me dizer Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma